O Comitê Olímpico reuniu hoje com autoridades locais. Foi a primeira reunião para tratar da organização dos jogos de futebol durante as Olimpíadas do ano que vem. A reunião foi no centro de convenção Vasco Vasques e reuniu os secretários e o diretor do Comitê Olímpico, Marco Aurélio. Manaus, inicialmente, está de parabéns. Conseguiu, conquistou a possibilidade de sediar o torneio de futebol. Não foi à toa. Ela fez uma Copa do Mundo muito boa. A FIFA reconheceu isso. Durante o evento, Manaus terá uma estrutura semelhante ao do FIFA FanFest durante a Copa do Mundo. Dessa vez, será o Live Site. A Prefeitura de Manaus irá realizar também o Live, que é similar ao FanFest que aconteceu na Ponta Negra. E, de certo, Manaus, com a Copa do Mundo e agora com as Olimpíadas, passará a ter mais de quatro anos de exposição internacional. Manaus vai sediar seis jogos, quatro do futebol masculino e dois do feminino. Serão realizadas duas partidas por dia, entre os dias 4 e 7 de agosto do ano que vem. E o Nacional perdeu ontem lá em Salvador e está fora da Copa do Brasil. Notícia ruim para o futebol amazonense. Fred Rocha tem os detalhes. Pois é, Marcelo. O Nacional tentava a classificação para a próxima fase. Nacional e Bahia já tinham se enfrentado aqui em Manaus e o jogo terminou 0 a 0. Por isso, qualquer empate com gols lá em Salvador dava a classificação para o Leão da Vila. O Bahia, precisando da vitória, começou o jogo indo para o ataque e fez o primeiro gol. O Nacional conseguiu buscar forças e empatou com o atacante Leonardo. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o tricolor da Boa Terra ficou mais uma vez à frente do placar, fez 2 a 1. Mas após um belo chute de Charles, o time nacionalino conseguiu o empate. Era o que a equipe amazonense precisava para passar para a próxima fase. Mais aos 44 minutos do segundo tempo, o Bahia fez o terceiro gol. O lance foi irregular. O jogador da equipe baiana estava em posição de impedimento. Mas o lance foi ignorado pela arbitragem. Com a derrota de 3 a 2, o time nacionalino está desclassificado da Copa do Brasil e o foco agora é o campeonato amazonense. O time do Nacional deve chegar aqui em Manaus nesta madrugada. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E a edição de domingo do Jornal Amazonas em Tempo traz reportagens especiais. Quem está na redação do Impresso é a repórter Priscila Gama. Olá, Marcela. É isso mesmo. A redação do Jornal em Tempo já está a todo vapor. Todo mundo aqui trabalhando, preparando a edição deste fim de semana de uma maneira especial. E agora eu vou começar com o diretor de redação, Mário Adolfo, que vai falar um pouco mais sobre esses assuntos. Boa noite, Mário. Quais são as manchetes que estão sendo preparadas aí para este domingo? Olha os haters. São aqueles personagens que surgem na rede mundial para semear o ódio, para fazer postagens que incitem ainda mais a violência. Nós pegamos um fato que aconteceu no nosso país recentemente. Uma criança foi morta no complexo do Alemão, com um tiro na cabeça pela polícia. E um maluco desse fez uma postagem dizendo que a criança era do narcotráfico, era uma escola e merecia realmente ser morta pela polícia. Isso foi uma coisa que causou uma indignação muito grande. Foi o ponto de partida para a gente colocar uma equipe na rua, para levar a fundo essa discussão de crimes na internet. que é uma ferramenta do bem, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta do mal. Muito obrigada, Mário, pelas informações. Então é isso, Marcela. O Jornal em Tempo vai chegar às bancas neste fim de semana de uma maneira toda especial, preparada da melhor maneira. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. Em instantes, os preparativos para o Louvarei, que começa daqui a pouco no Sambódromo. E ainda, obras da Praça da Matriz continuam paradas. Você confere já já. Legenda Adriana Zanotto